Agora tem que ser mais alto pra esse cara voltar tocando, é lógico Quem é que joga a fumaça pro alto? Chega na sede e toma de assalto Conexão entre o morro e o asfalto E faz da vida o verdadeiro palco Eu sou o primeiro, e como sempre eu tô inteiro E se a polícia chegar, eu jogo tudo no banheiro E dou descarga, e finge que só tô fazendo a barba E só vou relaxar que eu não sou o filho da puta de farda E sigo em frente, mantendo a corrente forte O coração vai de sempre sentindo a zona norte Representa o hip hop, o pesadelo do pop Eu quero mais, é que se eu não me importo com o imbop Querem controlar, mas são todos descontrolados Eu vou te bombardear com rima por todos os lados Eu rimo na esquerda, rimo na direita Sei lá, a coisa certa, rapá, é que tem que ser feita Cabeça feita, pago que eu consumo Se eu quiser beber eu bebo Se eu quiser fumar eu fumo Parceiro D2, sinônimo subversão De novo a bala no geral, com meu parceiro PNG Brasileiros podem dar todas as encontras Trato de coma Sino e profundo E dos sintomas mais visíveis é falta de percepção Acariciando o lobo Achando que é o seu animal de estimação Não conseguem te ver em...